E aí rapaziada, fala galera, tudo bom com vocês? Você que tá acompanhando o vídeo aí, Deus abençoe a sua vida aí galera Estamos aqui dando aquele rolezinho de Burgman 125 Passar no meio aqui, vambora Essa é a vantagem da moto, né? Cortar aqui Falando aqui de Burgman, é só acelerar Motinho automática, né? O sistema dela, a transmissão dela é aquele sistema CVT Que é uma transmissão por correia e polia, né? É legal esse esquema aqui, cara, CVT Não sei se vocês conhecem esse esquema aqui